Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Relíquia Nerd. Hoje estamos aqui para falar do Despertar de Galacron, a nova aventura que saiu aí do Hearthstone. E na minha opinião tem muita coisa errada com o Despertar de Galacron. Caras, eu sei que provavelmente a galera vai me xingar aí nos comentários desse vídeo, mas eu tenho que falar aqui a real. Primeiro, antes de qualquer coisa, antes de você ir correndo lá nos comentários e me xingar, não, eu não tenho nada contra a expansão, não tenho nada contra as cartas que estão sendo lançadas. Obviamente algumas vão ser usadas, outras não, mas nós não estamos aqui fazendo esse vídeo para comentar as cartas, ok? Nós estamos aqui para comentar a implementação do Despertar de Galacron, na minha opinião, e de que como ela está sendo aí errada demais para o Free-to-Play, na minha humilde opinião. Eu vou explicar do que eu estou falando. Eu estou recebendo, primeiro, muitos comentários dessa nova expansão nas minhas lives. Se você, óbvio, não acompanha as lives, aí está tudo na descrição, link aparecendo aí na tela agora. A gente faz live da Twitch TV de quinta a domingo, a partir das oito horas da noite, termina a hora que Deus quiser. Mas eu trouxe você aqui para falar do Despertar de Galacron, porque, na minha opinião, tem algumas coisas que estão sendo implementadas muito erradas aqui. Estão ferindo muito o jogo e a comunidade. O jogo recebeu a aventura e ela não está completa, ela vai ser lançada em capítulos. Portanto, a primeira coisa que está errada aqui nessa aventura é que você está pagando por um negócio que não está completo. Ok, muita gente vai argumentar, ah, mas tem gente que compra o jogo em pré-venda. Ok, tudo bem. Mas essa aqui não é uma aventura completa, essa aqui é uma aventura que ainda está sendo implementada. Então, eu já acho errado, primeiro, por causa disso, você está pagando um negócio que você não está recebendo. Você está aqui desbloqueando os capítulos nessas datas. Começou dia 21 de janeiro e o capítulo 2 liberou dia 28 e os próximos dois capítulos são liberados aí dia 4 e dia 11 de fevereiro. De novo, nada contra, você está comprando, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser e são 35 cartas. Eu só acho errado o seguinte, primeiro, esse é o conteúdo que você vai estar recebendo. A aventura, dois versos de carta, um pacote dourado, só com cartas douradas, óbvio, e 35 novas cartas. Primeiro, essas 35 novas cartas não estão na atual expansão do Hearthstone, elas só vendem, só estão disponíveis se você comprar a aventura na pré-venda. Você vai poder craftar isso mais tarde? Provavelmente. Só que, eu acho que o jeito que está sendo implementado aqui, muita gente não está vendo, a Blizzard está praticamente obrigando você a comprar a nova aventura se você participa do meta do jogo, ok? Então, se você quer ser competitivo, você vai ter que ter aí as novas cartas. Aí, a galera costuma dizer, ah, mas eu posso esperar aí sair tudo e depois craftar. Pode, não tem problema nenhum. Só que, isso machuca a comunidade do Hearthstone de uma tal forma que pouca gente está vendo, porque desse jeito que eles estão fazendo, é a primeira vez. Muita gente pode falar, ah, mas isso é uma coisa só que vai, não vai acontecer de novo. As novas aventuras, antigamente, eram um conteúdo que era exclusivo para quem queria uma aventura, porque você recebia pacotes aleatórios, você não era obrigado a comprar a aventura. Só que, dessa forma que eles estão fazendo, você praticamente está sendo obrigado a comprar. E isso é ruim por quê? Primeiro, nós sempre esperamos durante um ano inteiro, três expansões, ok? E as aventuras, entre elas, eram opcionais. Você comprava se quisesse. Por quê? Porque lá não tinha um conteúdo que não teria em outros locais. Portanto, a aventura passada, por exemplo, você poderia comprar e ia ganhar pacotes aleatórios da expansão atual. Aqui não. São cartas que não estão na expansão atual. E isso fere demais o meta da coisa toda. Por quê? A próxima expansão que vai sair no começo de abril, final de março, começo de abril, se eu não me engano, você vai ter aí a nova expansão e a virada do ano. Nós vamos sair do ano do dragão. E a parte chata, para a galera que é free to play, é que se você não gasta dinheiro com o Hearthstone, vai ficar difícil você acompanhar o meta. Por quê? Porque se você faz como eu, por exemplo, eu normalmente, quando lanço uma expansão, eu paro de gastar gold, abro todos os pacotes possíveis e imagináveis com o gold que eu tenho e começo a juntar, a partir daquele dia, gold durante três meses e meio até a próxima expansão para abrir o máximo possível de pacotes na próxima expansão. O problema é, se eu não quiser gastar dinheiro, eu vou ter que gastar 2.800 de gold para a nova aventura, que é um recurso a menos que eu vou ter para comprar pacotes para a próxima expansão. Especialmente porque a virada de ano no Hearthstone é a coisa mais importante, porque o meta inteiro vai mudar. Três expansões vão cair, três novas vão entrar, obviamente. Mas o problema, cara, é que essa virada de ano, muita gente não está vendo, é uma das mais importantes porque a nova expansão que foi lançada agora foi, se eu não me engano, a única em muito tempo de Hearthstone, onde muitas das cartas lendárias foram muito requisitadas. Estão na maioria dos decks. Portanto, se vier uma nova expansão e você tiver menos recurso para comprar cartas, você vai ficar sem acompanhar o meta, está entendendo? Agora imagina se, em vez de, a partir desse ano, em vez de um ano inteiro, você ter que gastar com três pré-vendas de três expansões, você ainda ter que comprar a conteúdo de aventura, que agora vai ser basicamente obrigatório, se todas elas vierem como pacotes dourados e cartas exclusivas das aventuras, fica complicado o cara que é free to play acompanhar o jogo. Inclusive, esse tipo de coisa é o que está prevenindo muita gente nova de participar, porque hoje o Hearthstone já tem uma quantidade gigantesca de cartas. Então, eu espero que você esteja acompanhando o raciocínio, porque, de novo, eu não tenho nada contra a expansão, você compra, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas para aquela galera nova, que já é difícil acompanhar o meta nesse momento, se o cara não gastar dinheiro, ele não vai conseguir acompanhar. Então, agora, a Blizzard criando uma nova forma do cara gastar dinheiro no jogo, vai ficar mais difícil ainda para a galera poder acompanhar as aventuras, as expansões. Então, assim, isso machuca, na minha opinião, tremendamente o jogo do Hearthstone em si. Inclusive, agora, nesse momento, o Hearthstone está enfrentando a concorrência do Legends of Runeterra. E eu vou mostrar para vocês uma curiosidade, que eu não sei se geral reparou, mas o Google tem anúncios que você faz na busca, que são pagos. E não sei se você reparou, vou abrir com uma nova aba no navegador, e vou abrir o Google, e vou digitar Hearthstone para você ver o que acontece. Se liga nisso aqui, ó, Hearthstone. Olha o primeiro resultado que aparece quando eu digito Hearthstone. Vocês estão vendo isso aí? A Riot está pagando a Google para ter o anúncio do Legends of Runeterra, nesse momento, ou seja, dia 29 de 1 de 2020, em basicamente qualquer busca que você fizer de jogo. O jogo de carta, então, meu amigo, ele vai ser o primeiro que vai aparecer aqui. Então, cara, o Hearthstone está em segundo, numa busca de Hearthstone. Vocês estão entendendo o nível de competição que os caras estão colocando contra o Hearthstone? O negócio está incrível demais aqui. Aí a Blizzard vem, pega o Hearthstone, faz esta aqui, na minha opinião, é uma cagada homérica, lança um conteúdo legal, aqui é pago, porém, não é opcional, porque se você quiser as cartas, você vai ter que basicamente pagar para ter essas cartas. Então, algumas já estão no meta, inclusive. De novo, eu não tenho nada contra o lançamento das aventuras, desde que elas sejam opcionais. E agora, imagina se você tem um ano inteiro, onde toda aventura que for lançada, além de você ter que fazer três pré-vendas, você ainda vai ter que ter aí dinheiro para comprar as aventuras entre as expansões, porque as aventuras agora vão ter cartas exclusivas. É um absurdo, mano, é um absurdo. Esse tipo de coisa com a comunidade, especialmente com a galera que é nova, que quer entrar no jogo, que acha o jogo legal. O cara que vê um negócio desse não tem como acompanhar o meta. Então, de novo, é só a minha opinião, mas vocês podem me enxergar aí nos comentários, vocês podem discordar, eu não tenho nada contra, cada um tem direito à sua opinião. Mas, mano, eu acho isso muito errado. Primeiro porque a aventura, até esse momento, era uma parada opcional. Você comprava se quisesse, não afetava o meta, mas desse jeito que eles estão fazendo, está sim afetando o meta, é a minha opinião. Vocês podem discordar de novo aí nos comentários, mas é isso, caras, esse é o vídeo de hoje. Eu queria não fazer esse vídeo. A galera comenta muito isso nas minhas lives aí, tem as cartas das campanhas do Liga do Mal, dos exploradores, enfim, tem carta nova aqui sendo revelada. Na minha opinião, isso fere demais a comunidade, a Blizzard fazendo desse jeito, metendo basicamente a mão aí no bolso da galera, sendo que isso não ajuda em nada o crescimento do jogo. Enfim, fica aí o meu descontentamento. A gente se vê na próxima. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri